A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível uso capião em loteamento de região administrativa de Brasília. Em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, tema 1025, o colegiado do STJ confirmou que é cabível, por uso capião, a compra de imóveis particulares sem registro no setor tradicional de Planaltina, Distrito Federal. Os imóveis em discussão estão situados em um loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela administração do DF. Com a decisão da Corte, poderão voltar a tramitar os processos pendentes relativos ao tema que haviam sido suspensos por determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. A tese jurídica fixada no acórdão do TJDFP e mantida pelo STJ é a seguinte. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina DF por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. O Recurso Especial, julgado pela segunda sessão, foi interposto contra julgamento de mérito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em incidente de resolução de demandas repetitivas. A proposta de IRDR foi apresentada pelo juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, por conta das centenas de ações de uso capião, ajuizadas por moradores do setor tradicional de Planaltina. Segundo o magistrado, essas ações não estariam recebendo interpretação uniforme pela Justiça do DF. Após o Tribunal Local entender ser cabível a aquisição por uso capião de imóveis particulares situados naquela região, o Ministério Público do DF apresentou o Recurso Especial ao STJ, alegando que a falta de regularização do loteamento é empecilho ao reconhecimento da uso capião, pois a sentença, mesmo que favorável, não poderá ser levada a registro no cartório de imóveis. Ao negar provimento ao recurso especial, o ministro relator Moura Ribeiro apontou que não há como negar o direito a uso capião sob o pretexto de que o imóvel está inserido em área irregular, porque o direito de propriedade declarado pela sentença não se confunde com a certificação e a publicidade que emerge do registro ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito. O relator destacou ainda que o reconhecimento da uso capião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano.